Pastor João Gonçalves, Pastor João da Paz, nosso querido João da Paz. Pastor, vamos fazer aqui algumas perguntas e respostas rápidas. Ok. Ok? A primeira é uma curiosidade. Ah, uma curiosidade sobre a minha vida, curiosidade pessoal. Ok. Eu sou o sétimo da casa de meu pai, sou o sétimo presidente da igreja de Maracanãú e o sétimo presidente da convenção, da nossa Conadec. Vamos aguardar qual será o próximo sétimo da minha vida. Com certeza. Um sonho, Pastor? Um sonho, vamos dizer assim, um projeto, um plano de vida para o futuro. De fato, é continuar servindo a Deus e desejo fazê-lo de forma mais intensa, com maior disposição, com maior graça. Bom, em resumo, servir a Deus com disposição cada vez maior. Amém. Uma comida. Peixes, de tudo que é do mar. Que coisa boa. Pastor, um pregador. Um pregador, olha, o pregador que foi, de fato, a minha inspiração, ele já está com Jesus. Mas, na minha fase de jovem ainda, no início da minha juventude e durante muito tempo. Pastor Elias Gonçalves Pinheiro. Pastor Elias Gonçalves, um grande homem de Deus. Um amigo. Um amigo, Ananias Galvão. Ananias Alves Galvão. E até justifico. Ele foi a pessoa que me acolheu aqui em Fortaleza, quando eu cheguei do interior, em 1974. Aí, no início de 1975, ele passou a liderar a juventude aqui do Templo Central em Fortaleza. E ele me acolheu, sem preconceito. Pois eu era uma pessoa realmente muito despreparada. Na questão de roupas, de calçados. Quer dizer, eu colocava a camisa e a gravata com os pés calçados de chinelo. E, mesmo assim, ele me dava oportunidade para ministrar a palavra nas praças e, depois, nas igrejas. Ok. Ele foi realmente uma pessoa muito importante para a minha vida. Um pastor. Pastor Sebastião Mendes Pereira. Pastor Bastos. Foi uma pessoa muito usada por Deus para me abençoar. Desde a minha chegada aqui, até a partida dele. A nossa amizade, ela foi de muitas décadas. E Deus fez uma união conosco. Por exemplo, eu sonhava com ele me dizendo algo e, no outro dia, ele me dizia. Então, eu sempre vi isso como Deus falando comigo através dele. Era um elo muito forte. Sim. Um versículo. Um versículo, olha, é uma riqueza, né? A Bíblia é uma riqueza de versos lindos. Agora, o verso 24 do capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério. Que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Este é o meu verso. Um amor. Um amor. É de um dia a guia Mendes, ok? Um grande amor da minha vida, do começo ao fim. Dispensa comentários, né? Sim. Um desejo. Um desejo, é, um desejo incessante pela presença de Deus. Acredito que, estou convicto que isto é fundamental, absolutamente necessário, indispensável. Então, o meu desejo é Deus na minha vida. Amém. Louvado seja Deus. Pastor, um pedido a Deus. Um pedido a Deus. Um pedido de muita graça e capacidade para servir melhor. Um conselho. Um conselho para as pessoas que possam me ouvir. Ok. É que tomem Deus em consideração em tudo que pensem em fazer. Porque, de fato, a Bíblia nos apresenta o temor do Senhor como sabedoria, o princípio da sabedoria, da ciência, como nosso guia. Enfim, é uma grande riqueza de Deus em nós. Então, se verdadeiramente nós tememos a Deus, no sentido prático, a gente toma Deus em consideração em tudo que a gente pensa e em tudo que a gente faz. Um louvor, pastor. Um louvor é o hino 86. Estou satisfeito com Cristo. Muito lindo. Ele, em todas as estrofes e no refrão, ele expressa esta satisfação. Eu devo estar satisfeito com Cristo. Meus irmãos também deverão ser assim. Precisa ser o nosso anelo. E para a gente fechar esse momento, pastor, um dia especial. Um dia especial. Um dia especial. 24 de julho de 1967. O que houve essa data? O dia que eu aceitei a Jesus como salvador. E eu tenho uma convicção, Raelana, que é exatamente neste dia, quando nós fazemos uma verdadeira decisão para o Senhor, se cumpre o que Paulo fala aos Colossenses. O Senhor nos transporta do reino das trevas para o reino do céu. Então, é o dia da conversão. É o dia também que o Senhor fecha a porta do inferno para nossas almas e abre a porta do céu. E é maravilhoso até lembrar que Jesus avisou, eu fecho e ninguém abre, eu abro e ninguém fecha. Fechamos esse momento com chave de ouro, pastor. Amém. Amém.